Bom dia, Sunshine! Seja bem-vindo a mais um Cardápio Inteiro em Dobro, Vinhais. Chama-nos um... Dobro! Que é felicidade pra você comer. A SP em Dobro é essa empresa maravilhosa pra você comer sempre com alguém e fazer um tour gastronômico por São Paulo. Você pode baixar o aplicativo aqui no QR Code ou clicar no primeiro comentário fixado, no link da descrição, ou procurar SP em Dobro. Somos um dos apps mais baixados da App Store. Estou muito feliz de ter esse projeto realizado em São Paulo. E o Pipes Gastro Bar topou entrar com a gente com todo o cardápio de lanche. Você pode pedir um e ganhar outro de menor valor ou do mesmo sabor. Você que escolhe. Vamos brilhar, Vinhais? Bora! Coxinha! Essa maravilhosidade brasileira, uma pedra de ardosa, né, Vinhais? E aqui do nosso lado, uma croqueta de berinjela, que eu quero muito abrir pra ver com vocês, porque eu nunca comi uma croqueta de berinjela. Pra você que é vegetariano e pergunta se o SP em Dobro tem vegetariano. Tem. Tem vegetariano pra vocês. Hum, gostinho. Eu gosto da textura e o gostinho vem da defumação, não fica com o gosto da berinjela. A textura lembra a carne. Hum, caramba, Vinh. Começamos o animal. O gosto da defumação no toque certo, pra não ficar enjoativo. E a maionesezinha de alho dá um detalhe bom. E agora a nossa coxinha. Vem com o nosso frangão, né? Também com maionese. Grande, coxa grande. Parece um requeijão, né? Ó, Vinh, seu recheio. Segura. Gosto muito mais da coxinha caipira, porque ela vem bem temperada e traz um seu valor maior. E a textura dessa maionese, aparentemente caseira da casa, dá um grau no seu sabor. Mas pra mim, campeã de entrada croqueta de berinjela. Espetáculo. E o legal da coxinha é essa textura de salgado, com uma pimentinha do reino ali junto. Isso é bom. Vamos experimentar com o molho da croqueta? Você quer experimentar a entradinha, Vinh, ou você quer ir direto pros lanches? Direto pros lanches, hein? Não, não vou comer essa croqueta de berinjela aí. Croqueta de berinjela? Croqueta de berinjela. Coxinha eu acho que vai ser o mais do mesmo. Croqueta de berinjela eu nunca comi. Hum, croqueta de berinjela, carne de jaca. Quando inclui a defumação, é o que muda o sabor. A textura quando você puxa, ó, parece uma costela. E quando tu coloca a defumação, o sabor fica da defumação. Hum, isso aqui é demais, vale muito a pena. Croqueta de berinjela. Se comi, não lembro. Minha memória é ruim, mas vamos lá. Sem molho primeiro. Hum, gostinho da berinjela. Você que gosta de berinjela, sente na hora. Você gosta de berinjela? Gosto. É por isso que você elogiou o gostinho da berinjela, né? Eu gosto da textura que ficou. E o gosto da defumação. Sentiu o gosto da defumação? Gosto da defumação. O gosto da defumação é gostoso. Bom? Bom. Simorinha até que achei legal aqui, Simorinha. Que me azedo, né? Ah, por isso que eu gostei. Gosto de alho. Cara, só pra tirar minhas dúvidas. Ah, foi na coxinha. O que que é esse molho? Manéz também. Manéz picante. Ah. Mas pouco picante. Esse calor é um pouco suadeira. Croquentinha de berinjela é o bicho. Croquentinha é o diferencial. Você que gosta de berinjela, vai sentir a berinjela bastante nessa croqueta. Essa é a parte importante, Vim. SP em dobro e teu aplicativo. Clicou no teu aplicativo, já tá na tela do The Pipes. Pipes Gastro Bar. Aí já tem o seu segundo sanduíche ou igual de menor valor. Ou seja, cardápio inteiro, escolhe qualquer um. Qual que você quer, Vim? Eu quero esse. Pode pedir esse. Aí você vai pagar o valor desse, que provavelmente esse daqui é o mais caro, que é o maior de todos. Aí você pode pedir um tiquinha parmegiana na sequência e come feliz junto com teu casal, com teu amigo, com a tua felicidade. Lembrando que é só você clicar em ler o QR Code, apontar pra tela, ele já vai ler o QR Code. Parabéns. Seu cupom foi validado. Você pode comer o cardápio inteiro em dobro, Vim. Caraca. Valeu. Ô, esse cardápiozinho aqui é bonitinho, hein? Vou até deixar o SP em dobro aqui. Qual que eu começo, Vim? Qual que são os seus? Você quer o X-Salara, que eu já sei o Double X-Salara, o maior sanduíche, ele quer. Esse aqui é do Vinhais. Aquele ali é o a parmegiana. Parmegiana. Gosto de você assim, selecionando tudo que você quer. E qual mais um aí? Tu escolhe pra mim. Mais um pra tu? Esse daqui eu acho que você não vai gostar, que é queijo de cabra. Esse daqui é com o WEG. O WEG. Caraca, já ia deixar o WEG pra mim, já tava ficando maluco aqui. É isso, 3x3, só pra mostrar em dobro pra vocês. E lembrando, importante, batatinha caseira da casa, assim como um bom chope. Eu não gosto de chope, não sou consumidor. Porém, gostei do jeito que o cara falou, hein, Vim? Apresentou o chope com... Esse aqui tem um aroma mais tropical, tem todas essas paradas, tipo vinho, né? O chope virou uma vertente do vinho. Chope, chope. Hum, caraca, pra quem gosta de chope refrescante, assim, acho que isso daqui é tua cara. Quer tomar uma bolinha? Combina contigo, chope. Não, não, não. Temos mais 5 vídeos hoje. Vamos que vamos, double cheese. E não é qualquer cheese. É o nosso queijo brilho empanado e não é aquele empanado grandão, tá ligado? É o que eu acho legal. É o empanado, tipo, o brilho empanado, mas não, não, tipo um camembert gigante. Que da hora. Abrir aqui pra vocês. Ponto, ponto, ponto dele, Bilo. Será que tem ponto? Toma. Esse é o ponto. Ponto perfeito. Sanduíche macio. Quem conhece sabe. E ó, ó o que eu te falei do queijo brilho. Ele é empanado fofo, não é aquele monstro que você vai morder e vai explodir na tua boca, tá ligado? Entendi. Achei inteligente esse novo formato. Achei diferente. Me fala, você já tinha comido esse tipo de brilho, esse tipo de empanamento, não, né? Não, inclusive, tem um gostinho diferente esse empanado. Parece que a gente fez em casa, tipo, empanado com cornflakes, tá ligado? Sim, e o ponto. Ponto perfeito. Incrivelmente bonito. É um endobro, que não é tão gigante, tá ligado, Bilo? O que é o mais importante. Tu consegue morder, porque as pessoas estão com o costume de fazer um lanche tão grande, na hora da tua mordida, se tu não tiver a boca do Júlio, do casal nascimento, tu não consegue morder. Isso é verdade. É engraçado, que por mais sabor que tem o brilho, o empanado tá com mais sabor do que o brilho, cara. O empanado do brilho tá mais sabor do que o brilho. É, é um empanado interessante. Vou até pegar o cardápio pra pegar a informação dele de novo. No cardápio eu não falo empanamento do brilho, mas você sabe que não é empanamento comum, não é panko, tá ligado? Hum, é um sabor forte. Interessante. Quero ver você comer uma parmegiana agora, gratinadinho, Vim. Bora. Vou começar por ele. Parmegiana, nunca comi uma parmegiana sanduíche. Nunca comeu. Essa é a primeira vez. Em homenagem ao José, que é a comida... Já vou. Em homenagem ao José, que é a comida favorita dele. Vamos ver. Mostra o franguinho. Filé de peito, Vim. Ou uma coxa e sobrecoxa. É uma coisa que eu aprendi do seu Osvaldo. E no Meats, na hamburgueria. É. Molho de tomate combina com hambúrguer. Na boa. Longe de mim, você é um cara que te corrige, tá, Vim. Vai ser um frango, né? Não é um hambúrguer. Combina com sanduíche. Seja de carne, frango, vegetariano. Eu achei. Não se abata, né? Não é qualquer pão. Não é um pão de hambúrguer, né? Tem o seu valor de italiano. Franguinho. Franguinho delícia. Assim que tu já mole, tu já sente o molho de tomate, já tirei uma parmegiana. Vem com queijinho em cima, leve. Sente gosto do parmesão, Vim? Não. Não sentiu. Sei que tem queijo. Sei que tem queijo. Lembra parmegiana. Eu acho que você vai gostar. Você gosta de frango. É um bom lanche de frango. Saindo de um ousado, vamos pra outro. Queijo de cabra. No baconzinho fofinho. Olha que coisa mais ainda, Vim. Fechada, né? Deixei ele aparecer bonito pra vocês, mas agora vocês mexem ele pra sair o queijo pra todos os cantos e comer o queijo de cabra. Vou misturar tudo. Pão, carne, queijo e bacon simples com queijo diferente. Sentiu. Esse foi o favorito do Gabriel de hoje, eu tenho certeza. Melhor que o Double Cheese. Ainda estamos no segundo, né, Vim? Temos um pastramizinho pra comer. Claro, o queijo de cabra é extremamente saboroso. Sanduíche simples, pãozinho macio. Tem hambúrguer no ponto, ó. Ponto, todos corretos. Até agora, até o do frango, né, Vim? Frango, eu não sei, Vim. É, tem gente que fala que frango tem ponto. Não, acredito que tem. Mas não comi, né? Hum, cara, muito bom. Sanduíchezinho, com um toquinho da cabra, ficou bom demais. E pra mim é isso aqui. Pão, carne, queijo simples. Pão, carne, queijo e bacon, né? No caso desse. Mas um queijo bom. Esse é aquele sanduíche que você fica se perguntando, ó. Como que o Corbucci come tão rápido? E aqui, se eu não estivesse gravando falando, ó, tá ali igual o Corbucci. Rápido. Rápido, simples. Não comeria só um. Comeria dois. E o Corbucci? 188. Ó, o ponto da carne tá espetacular. Você pega essa parte aqui que vem com a carninha no ponto e o queijinho de cabra. Fica do jeito. Valoriza muito lugares que colocam batata caseira. E o bacon? Diferente da grande maioria dos bacon que você come por aí, bacon é extremamente carnudo. O que é de se ter valor. Porque quando você morde, não tem aquela parte da gordura forte, tá ligado? Sim. Sempre tem carne. Zero empanado, bons ingredientes, pouca coisa. Você percebe quando a comida é boa? Quando são poucos ingredientes e ainda assim é bom, entendeu? Porque o simples é fácil de errar. Meu Deus do céu, Vinhais. Um monstro verdadeiro de hoje. Olha o tamanho. Um serinho com o meu mordo. Olha isso, bro. São dois hambúrgueres, né? Agora hambúrguer. Bola roxa. Nossa, morinjilho. Ó. Você gostou dele? Eles ouviram, Vinh. Colocou no hambúrguer pra tu. Gosto de alface assim, bonita. Bonita. Não tá murcha, tá bonita. Gosto que o Vinhais tava enganando as palavras. Comer com cebola. Cebola roxa também que eu gosto. É bom pra depois dar um beijo na boca, né, Vinh? Hum. Hum. Mas é. Menino treinou a mordida, hein? Essa mordida veio como. Muito mais estética. Olha isso. Pontinho. Meu Deus do ponto. Não é raro nenhum, hein, Vinh? Eu gosto que o molho de alho eles não inventam. É mais gosto de alho do que molho. Sente o gosto do alho puro. Caraca. Nossa, o menino cresceu, galera. A review tá cada vez melhor. Que eu vou mais gostar. Você acha que é o melhor? E tu gosta de Double X Salada ou você pediu um hambúrguer só, Vinh? Depende da minha fome. É que é mais difícil comer, né? Tem que amassar a parada, né? Nossa, não consigo colocar na minha boca. Mas tá muito bom. Hum. Vamos ver se o vegetariano não vai ganhar dele. Porque tu sabe como é que é o vegetariano, né, Gabe? Sempre passo. Bom australiano pra tu. Vinagre. Esse aqui é o de porco. Verdadeiro. Porco preto. Eu ainda não aprendi, tá? Você que tá me assistindo e já tem o conhecimento, por favor, compartilha comigo. Eu não sou desse ramo de porco ainda. Vou treinar mais pra poder falar dele. Porque porco... Não sabia que tinha raça de porco, essa diferença toda. Vamos ver se tem ponto o porco? Nossa, que engraçado. O porco não tem tanto ponto. Por que você achou engraçado? Não entendi. Sei lá, porque... Sei lá. Vamos experimentar. Porco preto. Uma carne bem mais rígida. Não é tão macio como a do hambúrguer. Bovino. Mas, milagretezinho, dá um start legal. Porém, último do ranking. Esse é o vegetariano. Pô, ficou uma dúvida grande, Vinh. Sabe por quê? Não. Não, o sabor do porco ainda acaba ganhando vegetariano na minha visão. Mas esse aqui não é molhado, tá ligado? Eu gosto daquele hambúrguer que você coloca na boca. Ele faz para as papilas degustatarem. É um pouco mais seco. Mesmo colocando o vinagrete em cima, um mix de queijo. O porco é difícil de deixar ele molhadinho, igual ao hambúrguer que é com 20% ou 30% de gordura. O porco fica um pouco mais sequinho, apesar do sabor. O vinagrete é muito bem executado, mas é um hambúrguer seco. Vamos de pastrami. Seguindo na sequência. Começa uma rosquinha. Temos aqui um pastramizinho. Esse aqui é novaiorquino, né, Vinh? Por isso que é o bagel, né, para você aqui, ó. A rosquinha embaixo e a rosquinha com a carne no meio, ó. Ah, novaiorquino. Para você comer. Eles amam isso daqui, né. Pastrami já vem com um molho de mostarda em cima, com rúcula, né. Que dá um pouco mais de sabor e contrastando bem com a tua carne, que é um pouco mais seco normalmente de pastrami. Repleto do sabor. Um bom sorriso de pastrami. E eu gosto, como vem com a carninha, parecendo churrasco com o coreano. Lembra mesmo, né. Porém, para mim, o melhor cheiro de cabra, em primeiro lugar. Se você não for vegetariano igual eu, aqui, ó, tá a parte da sobremesa. É só clicar, você já vai ver os docinhos. Vamos me abandonar na reta final. Não, tô com você aqui, minha. Eu tô te filmando. Bom, isso aqui é um hambúrguer vegetariano. O que é isso aqui? Falafel. Deu um de bico, um detalhe que eu achei, que me intrigou. Que eu falei, hum, é que não é frito, é assado. Ah, que legal. Fica como se fosse um peixinho frito, um peixinho assado da praia, assim. Não sei, gostei desses tomates, assim. Gosto de tomate, assim. Tomatinho bonitinho, né. Hum. Maravilhinho de alho, pô. Eles pegaram o alho pra você e falaram, mano, vamos colocar em todos que viessem a comer um alhozinho. Que gostou, né. Massa. Será que Falafel ganha do anterior esse salário monstruoso? Tem uma observação, vou dar mais uma mordida. Não, não curti tanto esse vegetariano, por quê? Eu adoro grão de bico, curto muito. Só que o que eu achei, Gabe? Eu acho que o molho de alho é essencial porque ele fica um tanto quanto seco. Ah, é. É difícil. É difícil o grão de bico. Você mastiga, pra engolir você vai sentir uma certa dificuldade, acho que o molhinho dá uma salvada. Só que eu acho que... É ótimo, né. Parece que eu sou o crítico gastronômico infernal, né. É, você tá virando, né, irmão. Você tá comendo, pô, já comeu em um... Ó, a gente tá dois anos juntos, você já comeu pelo menos em 400 lugares. Comi nada. De falar isso, mas comi de ter sido uns 172. Não, pô. Não, sério. São dois vídeos por dia, um bom tempo já. Tu viu, né. Mas voltando. Se desse pra deixar ele um pouquinho mais molhadinho, acho que ia ficar mais legal. Porque senão fica difícil de tu mastigar e tu comer assim, sem precisar tomar uma aguinha. Você vai de brownie? Estou ansioso pra sobremesas. Cheesecakezada dos cria depois de um lindo novaiorquino bagel. Se aí tu nunca comeu em Nova York, meu parceiro. Já comeu, né. Porque eu acho que em Nova York não. Já foi pra Nova York? Já fui pra Nova York. Pegou o aeroporto de Nova York? Não, por quê? Sei lá. Peguei a linha do metrô. Monstra. Cara, São Paulo é melhor. As pessoas valorizam muito as coisas lá fora. A gente tem muita coisa boa aqui no Brasil. Mal administrado, mas muito bom. O que é melhor, cheesecake do Brasil ou de Nova York? Pô, irmão, depende do que tu gosta, né. Você gosta do camada clássica simples. Porque o Brasil, ele incrementa as coisas, né. O cheesecake vem com doce de leite dentro e explode. Aí sai um morango assim, né. Sempre surpresa o que você vai comer. O americano, você sabe o que você tá vendo. Esse aí não parece americano? Ele é bem americano. Bem clássico, né. Camadona de cream cheese aqui. Com as suas queridas frutas vermelhas. É engraçado, né, Gabe? Por que quando a gente tinha 11 anos de idade, a gente não comeu a cheesecake? Tem algum estudo sobre a língua, né. Você vai conhecendo mais os cada canto. Tem nove sensores na sua língua de sabores, né. Acho que são nove. Pelo menos na época de escola, eu lembro que era isso. E você aprende a ativar cada um deles, né. Não, 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 não. Aí na infância, você não gosta, né. Não, não. Mas na infância, eu não conhecia esse cheesecake na infância. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, você não conhecia. Não que você, pô, eu conhecia. Minha família vem de buffet, né, Vim? Ah, pode ver. Eu conheci lá pros meus 27 anos contigo. Conheci esse ano, né. É, contigo. Eu vou mó feliz, Vim, de ver que você tá conhecendo novas coisas comigo. Às vezes não gostando, como cheesecake não é teu forte. Não é algo que você curte muito. Eu gosto muito. Mas o menu degustação eu gosto. E nunca tinha comido na vida, né. O problema de gostar do menu degustação é que ele é caro pra cara. Só que é engraçado, que parece que são uvas passas. Ficou bom. Ele tá chegando no Natal. É, ficou muito bom isso aqui. Pelava menos. Gosto de cheesecake assim, clássico. Com bom creme de queijo. Mas quero ver se o reto é de brownie, né, Vim? Agora, hein. Sem nozes. Prencar o brownie primeiro, porque brownie muito duro eu não curto. Olha, eu gosto desse assim, ó. Esse assim, aí já vem a felicidade. Aí já vem a felicidade, já vem a felicidade e esquece tudo. Joga pro alto, bagunça. É isso, tá? Porque se é um brownie que eu não gosto, sabe de quem? Sabe de quem, Gabriel? Não. Vou falar, touchback. Porque vem nozes. Porque vem nozes e é duro. Você quer o agressivo, você quer o molhado. É maninho, é maninho. Você quer um petit gâteau, você não quer um brownie. Tu quer um brownie mal passado. Olha que delícia. Cervechinho, cervechinho. Eu gosto assim, Vim, que você tá mais verdadeiro. Tendo mais opinião, tendo mais propriedade pra falar e tá falando sem dó. Viu como o molho de alho fica na boca, né? Puta, eu tô comendo uma sobremesa. Aí você come sorvete de creme e sente o molhado ainda, mano? Mas tá mais delícia. Agora é o combo. Fatality. Uau. Se tiver muito quente, reclama. Se tiver muito frio, reclama também. Vim, isso é do frio ou do calor? Calor. Tá feliz que tá com 42 graus? Porra. Amarradão, né? Dormindo sem passar frio. Muitos ligariam o ar. Eu nem digo. Dorme feliz, né? Browniezinho muito bom. Na moral, gosto de brownie assim. Que desmancha. Gaba, gaba, dá like, dá like.